E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E hoje é mais um vídeo abrindo caixas aqui no maiscsgo.net, 500 dólares Quero ganhar muito skin, cara, quero ganhar muito skin, de preferência faquinha, de preferência luvinha E rapaziada, como todos vocês sabem, eu faço um sorteio mensal pra todos que utilizam alguns dos meus cupons aqui no site E esse mês de junho, o cupom que você tem que utilizar pra participar do sorteio é o DOG4 Dá 25% de bônus em cima de qualquer valor que você deposita aqui no site E o sorteio desse mês é de uma Flip Doppler Então mano, utilize o meu cupom, preenche o formulário que tá aí na descrição E se você não sabe como que faz pra depositar aqui no maiscsgo.net, eu vou ensinar agora Para depositar no maiscsgo.net, primeiramente você precisa entrar no site pelo link da descrição Logar com a sua Steam Depois você vai clicar no saldo embaixo do seu nome Aplicar o cupom DOG1, tudo maiúsculo Clicar em recarga de saldo Você pode depositar por cartão de crédito, boleto utilizando o método de G2A Ou então depositar as suas skins de CSGO Para depositar as suas skins de CSGO, clique aqui em SkinPay Confirma Adicione o seu trade link aqui no skinpay.com Selecione as skins que você quer depositar Clique na opção de aderir fundos para o csgo.net E depois é só aceitar a proposta na Steam Utilizando o meu cupom no site, além de receber 25% de bônus em cima de qualquer depósito Você também participa do sorteio de todos os vídeos aqui no site Boa sorte Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato Acesse agora a Blake Store A loja mais barata de skins de CSGO do Brasil Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra As suas skins ficam mais baratas ainda Blake Store, o link da loja está na descrição Segue a caldo cachorro Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net Partidas profissionais com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora em bets.net Link está na descrição Então rapaziada, participei do sorteio E vou abrir aqui as caixas No final do vídeo eu vou escolher Alguma skin da hora Que eu ganhar aqui no site Vou sortear para vocês Caso esse vídeo ultrapasse 10 mil likes em 24 horas Então aplode o like aí 10 mil likes em 24 horas Vou mandar a skin que eu ainda não escolhi Mas que eu ainda vou escolher Aqui no site E para participar desse sorteio Além de dar like no vídeo Você tem que ser inscrito no canal Tem que me seguir no Instagram ArrobaCachorro1337 E também comentar aqui Qual a skin que você mais curte Aqui no MyCSGO.net Beleza? E é isso aí Vamos começar aqui abrindo as caixas Hoje eu vou aproveitar Que a caixa Magic Está em promoção 61 dólares Ela normalmente custa ali 76, quase 80 Então está um bom desconto Vou abrir a caixa Vamos ver se a gente consegue Algum item bacana Por favor, mano Uma faquinha já seria Ótimo, cara Uma faquinha já seria perfeito Passa dessa Desert Eagle Por favor 81? What the fuck, mano? Como isso custa 81 dólares? Isso era para ser o item Mais barato da caixa? Eu vou abrir mais uma vez Eu acho que Mano, que estranho, cara Aquilo está bugado Não é possível que aquela Desert Custe tudo isso Fica na faca Se passar por luva também Mano Começamos como? Começamos como? 136 Vou abrir pela terceira vez Se vier mais um item top Aí eu vou achar estranho Aí eu vou falar que a caixa está bugada É, agora zoou Mas já foi muito bom, mano Muito bom mesmo 49 também Não foi tão ruim assim Eu nem vou vender Vou dar uma segurada Será que eu abro mais uma vez Essa caixa, velho? Vou abrir, mano Estou nem aí, cara Eu não estou acrescentando até agora No preço daquela Desert Eagle Não mesmo Não tem sentido Deve ser Factory No Star Trek Outra Neon Revolução É, tá bom Vai, fazer o que? Vamos trocar de caixa agora Começamos com 500 Já temos 316 Por enquanto está ótimo Deixa eu analisar aqui Alguma caixa bacana Caixa de Desert Eagle Tá, mano Menos de 1 dólar 90 cents Vamos abrir Já pensou em uma Desert Blaze? Seria muita sorte Não é tão fácil Não é tão simples Mas vai que, né? É, é uma das mais baratas da caixa Mas tudo bem Eu vendo Vou abrir mais uma vez Não tem nenhum Vamos, vamos Eu não sei se Mano, de Go Blaze nessa caixa Deve ser muito difícil Mas não impossível Aí, agora veio essa daqui Outra dessa, né? Também não é muito bom De boa, tá tranquilo Vou tentar pela última vez A caixa de Desert Eagle Se não der bom Eu já vou partir pra outra caixa Mano, hoje eu não vou igualar muito aqui, não É verdade mesmo Agora vai ser o Artigo do Corinthians A minha caixa tá na promoção, ó Ela que custa 12 dólares Tá só 9 Eu acho que o site inteiro tá na promoção Então tá num bom momento aí Pra você correr E aproveitar, né? As caixas estão bem baratinhas Não caixa essa M9, mano O bagulho ia ser doido Mas tudo bem M4, não é essa Nightmare Vou vender Não pagou Vou abrir mais uma vez aqui Essa caixa Torcer pra vir algo top Ai, fica na Blaze Por favor Hum, não creio, mano Tá, tá de boa Tá de boa 10 dólares Putz, eu vendi, mano Era lucro Não deveria ter vendido Rapaziada Dicas Pra vocês nunca perderem aqui no MyScessGo.net Dicas importantes Primeiramente, sempre Utilizarem o cupom, né? De preferência O cupom DOG4 Porque Dá 25% de bônus, cara Se você depositar 100 no site Você ganha 125 É muito dinheiro a mais, né? Que aumenta a sua chance de profitar Outra dica muito importante Não vai gastar todo o seu dinheiro Nas caixas caras, né? Se você começa com 100 dólares E já abre, sei lá Uma caixa de 80 Se você perder Você vai ter só 20 dólares Pra tentar recuperar Aqueles 80 que foram perdidos Então Caixas baratinhas Sempre E jamais Venda o seu lucro Jamais, cara Jamais Vamos abrir a caixa do Elon Musk Ver o que a gente consegue Luva Podia ficar nessa luva Mas tudo bem AWP Favorite Dream 5 dólares Não pagou a caixa Eu posso ficar Eu posso vender Eu vou vender Porque eu não quero Mas vamos abrir mais uma vez Jaguar Jaguar é bom, hein? Dependendo do float Paga Paga bem até 13 dólares Ó 13 dólares Paguei 12 na caixa Eu gosto da Jaguar Não Eu tenho Fire Serpent Eu tenho as skins de AK Mais tops do jogo Não sou tão fã assim de Jaguar Mas eu vou vender essa skin? Não Por quê? Porque ela pagou a caixa É lucro Eu retiro pro meu inventário Depois de 7 dias Eu vou e troco Sei lá Em alguma outra skin Mas é muito importante Que você jamais venda o seu lucro Mano Tem que ser inteligente Vamos abrir uma caixa do Bitcoin? Essa caixa ela varia o preço Às vezes ela tá 90 dólares Às vezes ela tá 40 Às vezes tá 18 Às vezes tá 90 cents E tem itens ótimos Itens espetaculares 18 dólares Não tá tão barata Mas também não tá tão caro Então vamos ver o que a gente consegue Não foi tão bom não Foi bem ruim Pra falar a verdade 16 dólares Nossa Não pagou a caixa Mas não foi tão ruim não Mas eu vou vender Vou vender Vou tentar mais uma vez Uma Desert Blade Seria mano Perfeito Uma Desert Blade Seria espetacular Putz Grila AWP Fever Dream Trollou gostoso agora hein E 225 dólares Pra tentar fazer um lucro bacana Caixa do Lula Molusco Tá na promoção 5 dólares off A caixa custa 26 Tá só 21 Vamos ver se a gente consegue Algum item bacana USP Cortex Só se for uma Factory New Mano Ou uma Fuel de Testa De StatTrek É Não foi tão bom De boa vai Mais uma vez Vamos ver o que a gente consegue Mano Point Disarray Capaz que pague Depende também do float Não pagou Cara vou mano Fazer loucura Vou investir na caixa Magic É uma caixa que eu gosto bastante Tem itens ótimos Tá numa promoção espetacular mano Tá muito barata Mais de 10 dólares aí De desconto Então vamos dar uma Vamos dar uma investida Nessa caixa Torcer pra conseguir Ficar na Poseidon Por favor Ah mano Que azar velho Mas de boa Mais uma tentativa vai Nossa a gente teve tanta sorte Com essa Desert Eagle mano Que não tá crescendo até agora ó Agora só vai vir New Revolution Que negócio é esse velho 45 Vou deixar vai Vou deixar quieto Não deveria estar fazendo isso né Investindo todo meu dinheiro Numa caixa cara Não é a melhor ideia Mas fazer o que né Vamos tentar Opa se passar tá ótimo Mas essa boa E também tá muito boa 75 mano Tá ok Tá ótimo Tá de boa Vamos fazer o seguinte Vou abrir 4 vezes aqui a minha caixa Vou gastar Vou abrir 4 vezes a minha caixa 36 dólares Uma M9 Doppler Assim pra fechar o vídeo Estaria mano Ótimo Seria muito bom Seria muito bom Então vamos ver o que a gente consegue Ficar na Glock Fade por favor Ah mano Que merda Opa Caraca 59 dólares Isso daqui mano Aí eu posso vender Essa daqui E abrir a caixa mais uma vez Mas eu abri no modo rápido Tá Tá No total 526 Tamo no lucro Tamo no lucro Mas Eu vou fazer uma loucura Cara Eu vou fazer uma loucura Que eu não deveria Estar fazendo isso Mas Vamos tentar né Vamos colocar aqui Nossos itens mais caros Num contrato de troca Sem dó Nem piedade 526 dólares Pra ganhar Pra ganhar Pra ganhar Até no máximo 2035 Mas Podemos ter o azar E pegar um item de 130 O que seria péssimo Mas vamos tentar Mano Quando os caras Quando eu falo que eu sou o rei Ninguém acredita Mas eu sou muito bom Isso aqui que eu faço Cara Eu sou Muito bom Eu sou muito bom A WP Medusa Mano Yeah Vamos fazer o seguinte Sem muita enrolação Vou retirar pro nosso inventário E manos E vamos ver essa belezinha Vamos ver como ela vem Lá dentro do jogo E rapaziada Essa aqui É a nossa Meduzinha Mano Cara É veterana de guerra Mas Vocês sabem né Eu já cansei de falar pra vocês Medusa Não muda Praticamente nada Uma Factory New Pra uma Battle Scare Então Tá suave Tá tranquilo E o que eu mais gostei Dessa Alpe Foram esses dois adesivos Da Fúria Cara Esses adesivos Que são aqueles Holográficos Do último Major O Major que a Fúria Classificou Não obteve um grande resultado Porém Teve ali os seus adesivos Implementados no jogo E mano Esses adesivos aqui Pessoal Foram com certeza Um dos mais valorizados Do último Major Cara Sem brincadeira nenhuma Galera Curtiu bastante E Eu tive a sorte De ganhar essa WP Medusa Com esses dois Adesivos da Fúria No melhor Talvez Com certeza No melhor momento Da Fúria No CSGO Cara Eles acabaram de pegar Top 5 lá na HLTV Ultrapassaram inclusive A MIBR No ranking Cara Demais 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 Então podemos dizer Que essa WP É uma AWP É uma AWP Da Fúria Até porque A skin Medusa Ela tem um azul escuro E azul escuro É a cor do uniforme da Fúria É um azul escuro com preto E a AWP Medusa É azul escuro com preto Então podemos dizer Que eu consegui ganhar Uma AWP Especial Da Fúria Cara Mano Não tem como Rapaziada Desculpa Eu sou rei do Profit Não tem como De verdade Lembrando Que aqui no canal Cachorro 1337 Eu posto vídeos Todos os dias Às 19 horas Então você aí Que curte um CSGO Mano Se inscreva Ative o sininho E passe aqui Todos os dias Nesse horário Para não perder Nenhum vídeo Lembrando também Que todo mundo Que utiliza o cupom DOG4 Aqui no site Tem direito De participar Do sorteio mensal E o sorteio desse mês É de uma flip doper Uma faca aí De mais de 140 dólares Utilize meu cupom Você pode depositar Mano Um centavo O importante é você Depostar utilizando meu cupom E aí preenche o formulário Que tá aí na descrição Demorou? E é isso aí rapaziada Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou! Tchau!